A exposição do Museu Francisco de Lacerda Esta exposição aqui no Museu Francisco de Lacerda, o que as pessoas podem encontrar aqui? É uma exposição de máscaras, máscaras que dizem e falam da ilha de São Jorge, desde a sua flora, a sua fauna, as suas cores, desde o basalto negro até ao verde da paisagem, até ao azul das hortenses, são máscaras que transmitem alguma coisa desta ilha e que eu gosto que quem as veja recria uma história, se lembre de uma Atlântida perdida, da nossa arquitetura, de várias coisas de São Jorge. Estas peças de encerânica que, de algum modo, demonstram as feições da população de São Jorge, como é que se inspirou para poder caracterizar desta forma estas feições? Não são as feições das pessoas de São Jorge, de modo nenhum. Estas máscaras são imagens com decorações alusivas a São Jorge, à ilha, à sua arquitetura, à sua paisagem, não às suas pessoas, propriamente. Portanto, são máscaras decorativas, peças únicas, feitas todas de forma artesanal, algumas em grejo, outras em barro, outras em terracota, todas vidradas, todo um trabalho muito minucioso, um trabalho totalmente artesanal. Quantas peças compõem esta coleção que aqui está apresentada? São 45 peças. Qual é a máscara que destacava como símbolo da ilha? Eu escolhi para a máscara de cartaz, esta que está aqui à minha direita, que é uma máscara que tem uma caravela, que tem a ver com velas, com São Jorge, tem um cachalote também, tem um coração, tem uma hortense, tem vários símbolos relacionados com a ilha e foi a que eu escolhi. É evidente que é difícil fazer uma escolha, porque todas elas dizem alguma coisa, todas elas me agradam, porque fui eu que as criei, e quando é para fazer uma escolha é sempre difícil. Mas teve que fazer uma opção e esta foi a escolhida. Em relação a estas peças, há procura para este tipo de arte? Sim, há um mercado limitado, não é um mercado muito amplo, mas há. É evidente que mesmo a nível estrangeiro, o problema que existe neste momento é a limitação de peso e às vezes as pessoas têm receio de ultrapassar o peso da sua bagagem. Depois também, como são peças cerâmicas, há sempre o risco de se partirem durante a viagem, mas há alguma procura. É um mercado, como disse, especial, um mercado reduzido. Mas são pessoas que estão dispostas a comprar uma peça artesanal com alguma qualidade e que até estão dispostas a pagar algum preço elevado por ela. Isto faz parte do projeto ou do programa museológico do museu deste ano. Nós temos dois projetos, temos o da Direção Regional da Cultura e temos o programa do museu. O António, eu já conheço o António há vários anos, ele já expôs várias vezes no museu. Eu tive aqui há coisa de um ano, dois, vi algumas peças de cerâmica dele e gostei do que vi e, portanto, fiz o favor de convidá-lo para vir expor. E também é uma forma de mostrar os artistas de São Jorge. Isto é uma exposição temporária. Nas exposições temporárias tentamos trazer uma variedade de exposições, desde pintura à fotografia. A cerâmica tem ficado um bocado mais difícil de transportar. Eu achei que esta seria uma boa oportunidade de ser uma coisa diferente. Em relação ao que tem sido este ano aqui no museu, tem havido muitas exposições, tem havido outras iniciativas também realizadas através do museu ou com a colaboração do museu. Tem sido um ano cultural forte em São Jorge? Eu acho que sim. Se calhar não temos os visitantes que gostaríamos de ter. Nós, quando o ano letivo acaba, como sabem, o grande forte do museu é o serviço educativo. Todas as exposições que vêm durante o inverno, há ateliês para as escolas. De facto, 90% do nosso público são escolas. As escolas aderem com muita facilidade aos projetos do museu. Esta é uma exposição que, por acaso, porque vai estar até o fim de setembro, vamos trabalhar também com as escolas. Não estava previsto no plano de atividades do museu, mas porque temos aqui uma variedade de máscaras, resolvi criar um ateliê para as escolas, que irá ser agora posto em prática em setembro. Neste caso, esta exposição tem dois sistemas. Perceberem como é que se pode, neste caso é cerâmica, nós não vamos fazer cerâmica com os miúdos, vamos trabalhar com outro tipo de material, mas eles vão, a partir daquilo que vão observar, vão criar a sua própria máscara ligada aos elementos que estão aqui das representações de São Jorge. Como o próprio artista há bocado falou, tem aqui elementos, desde a natureza, à própria história da ilha, que estão representados nas suas máscaras. E nós queremos transmitir isso e queremos transmitir, porque o público educa-se. Ninguém nasce a gostar de cultura, ninguém nasce a gostar de música ou de arte. Isso é cultivado e é educação, apesar que algumas pessoas acham que não. Mas é educação. E, portanto, é a partir dos mais pequenos que nós conseguimos chegar aos maiores.